Oi, eu sou Gabriela Gregolin e no vídeo de hoje eu vou te explicar por que o açúcar é o ingrediente necessário na produção de pães. Os pães, sejam eles com ou sem glúten, são feitos a partir de fermento natural ou biológico. O fermento é o principal ingrediente que diferencia os pães dos bolos, já que nos bolos utilizamos o fermento químico. O fermento natural e o biológico, tanto seco quanto fresco, são constituídos basicamente por fungos na forma de leveduras, que são micro-organismos vivos que precisam de alimento para se desenvolverem na massa. Para reagir, o fermento precisa de glicose, ou seja, açúcar, pois os fungos do fermento ingerem a glicose e a partir dela produzem gás carbônico e álcool, que com o calor farão a massa crescer. Se o pão não contiver açúcar em sua composição, apenas farinhas, o fermento também vai reagir, mas com uma intensidade muito menor e mais lenta, e os pães ficarão baixinhos e com o miolo firme e denso. Por isso, a adição do açúcar faz toda a diferença no crescimento do pão. Sendo assim, ele não pode ser retirado e nem substituído por adoçante. Mas sobre isso falarei daqui a pouco. O açúcar a ser utilizado poderá ser tanto o cristal, o refinado, o demerara, o mascavo, quanto o mel, o agave ou o melaço de cana. Todos eles servem de alimento para os micro-organismos do fermento. E não precisa de uma grande quantidade de açúcar para o pão se desenvolver bem. O recomendado é de no mínimo 10 gramas de açúcar para cada 8 gramas de fermento biológico seco. O que utilizamos para fazermos um pão de aproximadamente 800 gramas. Eu geralmente uso 20 gramas de açúcar, só para garantir, e também porque eu gosto de um pão levemente adocicado. O açúcar nos pães não poderá ser substituído por adoçante, pois o fermento não se alimenta de adoçante e o pão não cresce. Além de ser uma quantidade pequena a que utilizamos nos pães, o açúcar é praticamente todo consumido pelas leveduras. Portanto, a quantidade disponível para nós ingerirmos é quase nada. Vou fazer um experimento aqui para você perceber o efeito do açúcar e do adoçante no fermento biológico. Aqui eu tenho açúcar demerara pulverizado e aqui adoçante. Vou adicionar o fermento biológico seco instantâneo em ambos e também água filtrada morna para acelerar a fermentação. Assim, você verá como cada um reage. A forma como ele se desenvolve aqui será como ele se desenvolverá na massa. Vou misturar e deixar reservado por aproximadamente 15 minutos, até que o fermento seja ativado e você verá a diferença entre o desenvolvimento com açúcar e com adoçante. Veja só como ficaram os fermentos após os 15 minutos. O fermento com açúcar ficou super espumoso e formou uma camada esponjosa de fermento, que são essas bolinhas de ar. Esse vai deixar seus pães crescidos e lindos. Já o fermento que misturamos com o adoçante, veja que ele quase não reagiu, continua uma aguinha. Essa será a reação no seu pão, caso faça com adoçante no lugar do açúcar. E o resultado final será um pão duro e denso, embatumado por dentro. Como você pode perceber, o açúcar é um ingrediente muito importante na produção de pães. Por isso, para garantir um lindo resultado final, além de uma receita com os demais ingredientes equilibrados, é necessário ter o açúcar para ser o alimento do fermento e assim obter um pão fofinho e macio. Bom, essas foram as dicas de hoje. Espero que tenham sido úteis para você. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, curta, compartilhe e inscreva-se no canal, caso ainda não seja inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo.